Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Mika de volta e trazendo mais um vídeo para o canal. Nesse vídeo hoje vamos falar aí um pouquinho mais a respeito da migração dos canais de banda C para banda KU, né? Esse novo sistema de distribuição de canais de TV aberta via satélite que vem acontecendo aí em decorrência do sinal da implantação, né? Do sinal de 5G, tá? E vamos lá então falar um pouco mais a respeito desse conteúdo hoje. Inicialmente, pessoal, antes de iniciar aí o conteúdo do vídeo, eu gostaria de pedir para que você me siga no meu Instagram porque vamos estar aí abordando bastante informações interessantes aí nos próximos meses, é claro, nos próximos anos a respeito desse conteúdo. E muitas vezes alguma informação pode sair de primeira mão ali pelo Instagram por ser um meio ali muito mais rápido da gente gravar um story ou de gravar um reus ali e soltar rapidinho a informação e depois a gente vem com o conteúdo mais completo com o vídeo aí mais detalhado aqui pelo nosso YouTube, certo? Então me segue aqui no Instagram que vai estar aparecendo aí embaixo agora. Vai lá e me acompanha lá no Instagram, beleza? Vamos lá então, pessoal. Também gostaria de apresentar para vocês, agora aqui de primeira mão, a mais nova parceira do nosso canal aqui no YouTube, certo? É a empresa Vivences. A Vivences é uma empresa de tecnologia que já está no mercado aí há 27 anos, distribuindo kits de antenas e receptores para marcas famosas aí como Sky, HubsNet, Coppel e é uma empresa que vem aí querendo se firmar de vez agora nesse mercado aí, no caso dos sistemas de TV aberto. A Vivences quer se firmar aí como uma grande protagonista nesse mercado aí de distribuição e fabricação desses produtos de receptores para esse novo sistema de TV aberto aí que vai se consolidar aí nos próximos anos, tá? Então a gente espera aí ouvir muito falar dessa marca e são os produtos que vocês vão poder aí estar utilizando aí nas suas instalações também, certo? Aqui no caso, pessoal, a Vivences está agora com uma nova fábrica aí em Manaus com modernos equipamentos para montagem de receptores. Esses mesmos receptores que nós vamos receber vários deles aqui no canal para que a gente possa estar fazendo aí vídeos de apontamento, de configurações, mostrando para vocês aí as qualidades e as vantagens de estar utilizando esses equipamentos nas suas instalações, tá? E você que acompanha o canal também vai poder aí estar recebendo aí às vezes algum brinde, algum sorteio, alguma coisinha aí que nós vamos ver aí de que forma que nós vamos poder fazer isso aí ao longo desse período, tá ok? É claro que nós vamos ter aí um longo período de migração que deve iniciar aí agora em torno do dia 20 aí com os primeiros canais que já estarão disponíveis aí no satélite de forma oficial para que as pessoas possam estar direcionando as suas antenas para, no caso, em Banda KU, para a recepção desses canais. Mas a gente sabe muito bem que essa aí é uma questão que ainda vão passar aí muitos anos acontecendo essa migração. Porque a gente sabe que as coisas começam aos poucos, né? Assim como foi a distribuição dos canais terrestres, né? Que aqui, por exemplo, na minha cidade foi começando um canal, depois outro e foi migrando aos poucos. Acredito que também essa questão da recepção aí do sistema de transmissão em Banda KU é uma coisa que não vai acontecer totalmente, tá? Os satélites, né? No caso, que foram aprovados aí para a utilização desses canais. Temos aí, no caso, o 70W, né? Posição orbital. Temos também a posição orbital de 43W. Sabemos também, né? Que a possibilidade de que os aparelhos que venham, né? Configurados aí para a utilização do pessoal, que é do cadastro único, né? O pessoal que vai poder aí pleitear um kit de equipamentos aí junto ao governo. A possibilidade é que ele venha configurado para ser utilizado no 70W. Mas teremos aí muitas outras pessoas que irão adquirir o equipamento de outra forma. Que não vão esperar aí também chegar aqui o programa do governo em cidades menores para que possa pegar esse equipamento gratuitamente. Vamos citar um exemplo. O sinal de 5G, ele vai começar a ser implantado primeiramente pelas capitais, certo? Então esses kits do governo vão estar disponíveis numa primeira etapa provavelmente somente para esses locais onde estarão sendo implantados os sinais de 5G. Mas a partir do momento que esses canais já estiverem disponíveis no satélite com uma ótima qualidade, que estiverem aí já uma grade boa, uma grade interessante, provavelmente as pessoas que moram em cidades pequenas, que moram em regiões mais afastadas, né? Em fazendas, sítios, e sabem que já tem esse produto à disposição, provavelmente já vão optar por comprar esse produto até mesmo antes de que cheguem aqui os programas do governo. Porque a partir do momento que esteja disponível o satélite, eu acredito que já vai estar aí com capacidade para captação do sinal em qualquer local do país, né? É claro que essa é uma opção pessoal minha que eu acredito que vai funcionar dessa forma. Aí existem uma série de outros fatores que nós vamos ter aí que dançar conforme a música, né? Porque são, no caso aí, as operadoras, as emissoras de TV que vão decidir qual que é a melhor situação para colocar o seu sinal, né? Para distribuição do seu sinal, se ela vai escolher somente pelo satélite 70W, se vai optar por ter no 43W ou nos dois satélites. São algumas coisas aí que nós só vamos tomar conhecimento conforme as coisas forem se apresentando aí no decorrer da migração. Então é bom você estar sempre acompanhando, que nós vamos estar aí sempre com as informações aí atualizadas para que a gente possa estar passando para vocês. E vocês aí também estar acompanhando aqui os lançamentos de produtos e equipamentos para que a gente possa aí estar sempre alinhados para que ninguém perca nenhuma oportunidade. Pessoal, essa semana eu estive fazendo aí umas enquetes a respeito dos meios que as pessoas utilizam para assistir TV aberta hoje em dia, no caso, né? Fiz uma enquetezinha no meu Instagram e uma enquete aqui também no YouTube. E a enquete do Instagram demonstrou um público menor de pessoas, né? Que assistem TV por antena parabólica. Tivemos aí um pouquinho de TV por assinatura, antena local, outros meios aí, né, que assistem os canais de TV. Mas a gente sabe também que o público do Instagram já é um público, assim, mais jovem, acredito eu, né? Um público que muitas vezes nem curtem muito a questão dos canais abertos, né? Já parte para outros streamings da vida para assistir aí, né? E no YouTube aqui nós tivemos, assim, um público bastante grande, sabe? Em torno de 50% do público que ainda utilizam parabólicas e gostariam de continuar utilizando as parabólicas. E ainda em segundo lugar, com uma porcentagem bastante alta também, veio aí, no caso, as antenas locais e também tivemos TV por assinatura bastante utilizada. Então isso daí é um sinal de que a gente fique bastante atento, que é um mercado ainda que vai estar muito pulsante aí nos próximos anos. E também, eu creio, né, uma opinião pessoal minha que esse, no caso, esse sistema de canais por banda KU, ele vai vir ainda um pouco de encontro aqui, vai ter, assim, uma certa concorrência com o sinal de TV aberta local, no caso aí, né, o sinal de UHF. Eu acredito que até mesmo por uma questão de estabilidade. Porque, por exemplo, aqui na minha cidade nós temos aí em torno de 11 a 15 canais abertos que estão disponíveis, só que acontece muitas vezes, devido a intempéries, problemas relativos aí com o clima, com alguma situação, os canais muitas vezes estão com o sinal fraco, oscilando, ou muitas vezes até fora do ar. E, através do satélite banda KU, apesar de ser um investimento um pouco maior, o que que acontece? Você tem uma segurança maior de que aqueles canais vão estar disponíveis ali pra você, desde que não haja nenhum problema com equipamentos, com alguma coisa que foi instalada lá pra você, no caso, na casa do seu cliente, vai ter uma estabilidade maior. Sendo que essa questão aqui da antena local, eu tiro aqui pela minha cidade, muitas vezes passam aí semanas com o sinal fraco, oscilando, cortando, e até mesmo algumas regiões, algumas localidades aqui que nem pegam todos os canais, tá? E acredito que, até mesmo através da grade de canais de banda KU que vão ser distribuídos, existem muitos canais de pessoas que gostam de assistir aqueles canais, e que ele não tem disponível aqui, no caso, em OHF, e talvez até demore a chegar. Então, isso daí é um nicho, né? É alguns argumentos, algumas possibilidades que você pode estar utilizando aí também, na hora de convencer os seus clientes de qual que é o melhor equipamento que ele deva utilizar aí para instalar na sua casa, tá? Porque, é claro, tem pessoas que gostam, né, de dois, três canais, pra eles tá ótimo. Tem pessoas que gostam de ter situações variadas para que elas possam ir assistir aqueles canais que elas gostam, e ainda existe essa questão da estabilidade, da segurança de que vai ter os canais ali disponíveis para assistir na hora que ela quiser assistir. Então, é isso aí, pessoal. Teremos aí, em breve, a data oficial para o início das transmissões em banda KU, para que as pessoas possam estar apontando as suas antenas, já direcionando para o satélite. Ainda não sabemos quais canais estarão disponíveis e a quantidade de canais, né, que estarão disponíveis, mas como já falamos aí em outros vídeos, como já falei em outros vídeos, é uma questão gradativa que vai ser aí adicionado aos poucos, e em breve já estaremos com uma grade completa. A gente sabe que o sinal de 5G tem até 2029 para ser implantado em todo o Brasil, mas eu acredito que essa questão dos canais, provavelmente antes dessa data, já se resolva por completo, e a maioria das pessoas já estarão aí com suas antenas já bem definidas. É um mercado que depois vai continuar, assim como as parabólicas continuaram aí até hoje, né, depois de muitos e muitos anos que foram colocadas aí no mercado, ainda continua tendo muitos adeptos e muita procura pela parabólica. Então esse sistema de banda com, mesmo depois de finalizadas as implantações do sistema 5G, de todas essas distribuições, vão continuar aí por muitos anos também, tendo aí os seus adeptos, as pessoas que vão curtir, assistir os canais por esse sistema. Assim, como eu disse, até mesmo pela questão da estabilidade e segurança de que vão ter esses canais disponíveis. Pessoal, nesse próximo mês aí, mais precisamente do dia 9 ao dia 11, estarei lá junto com o pessoal da Vivências e mais alguns pessoais criadores de conteúdo aí para o YouTube, junto com nós teremos também lá o Neridas Antenas, que estaremos em uma convenção oferecida pela Sky, onde estaremos lá vendo o futuro dessas questões aí relacionadas com as tecnologias para a transmissão de canais. Ainda não temos uma noção certinha da grade completa do evento, do que será, assim, uma agenda completa, né, do que será abordado no evento, mas tenho certeza que vai ser muito conteúdo interessante, muita coisa boa e vamos poder estar trazendo aqui para o canal. Então eu peço que você deixe seu like, se inscreve aqui, ativa o sininho para receber as notificações, para que você possa estar acompanhando aí todos os meus vídeos e não se esqueça também de me seguir no Instagram, porque, como eu falei, muitas vezes vai sair muita coisa de primeira mão por lá, um story, alguma coisa mais rápida, para depois a gente trazer o conteúdo mais completo aqui, tá? E principalmente no dia do evento, que a gente não sei como que vai ser a correria, como que vai dar para estar postando essas coisas e, às vezes, lá pelo Instagram você vai tendo ali um pequeno tira-gosto, vamos dizer assim, né, um adiantamento de alguma coisinha que possa estar vindo mais completo depois aqui a respeito desse conteúdo. Bom, pessoal, quero te agradecer aqui pela visualização desse vídeo, quero pedir aí que você deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica comigo aqui para os próximos vídeos que estaremos aí cada vez mais trazendo conteúdo de primeira mão, vários testes e muita coisa boa aí nesse período de imigração, tá joia? Grande abraço, obrigado pela sua visualização, fica comigo, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau! E aí 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 E aí